Hoje eu me sinto mais segura, a empregada doméstica me sinta mais segura, porque antes a gente trabalhava, mas não tinha perspectiva, tipo eu vou sair amanhã do meu trabalho e não vou ter sequer uma rescisão de contrato, não tinha. Graças a maior formalização do trabalho doméstico, com controle de jornada, com direito a intervalo intra-jornada, com pagamento de horas extra, com pagamento de adicional noturno, com uma fiscalização eletrônica sobre o contrato de trabalho, que o contrato de trabalho doméstico deixa de ser aquele contrato de senzala que era antigamente. É como se a empregada doméstica fosse simplesmente um objeto, você trabalhava quando precisava mais, dispensava e pronto. Os empregados domésticos, homens ou mulheres, ganharam aí um status de formalização com carteira do trabalho, num documento chamado E-Social, que é extremamente importante nesse processo. Isso valorizou a categoria, a tal ponto de definir claramente os direitos e os deveres do empregador e do empregado. A ideia do E-Social era ser uma coisa extremamente simples, né? Era você, durante o processo de tramitação da lei dos domésticos, a ideia era que foi só o seguinte, registro da empregada, salário, calculavam seus tributos incidentes, emitia a guia, com o código de barra você na agência bancária e pagava. Mas o poder executivo, regulamentando isso, tornou-se muito mais formal. O E-Social passa a ser praticamente um pré-controle sobre o contrário do trabalho doméstico, você tem que inserir todas as informações. Salário, jornada, férias, se você vai, sei lá, prestou horas extras, se não prestou. O sindicato tem recebido muitas reclamações de empregadores domésticos. Eles mesmos falam aqui no sindicato, eles deveriam ter feito o E-Social, um negócio fácil, um negócio simples, mas é um negócio muito complicado. Trabalhava 15 dias para ter um dia de folga. Almoçava na hora que dava, almoçava e continuava trabalhando. Passou a ser valorizado o serviço doméstico, tão valorizado que nessa crise do desemprego, muitas pessoas que estavam trabalhando no comércio ou na indústria, com a perda do seu emprego, foram buscar essa alternativa, já que ela está formalizada, as garantias do trabalho, do pagamento estão asseguradas pela legislação. Eram direitos que nós almejávamos há bastante tempo, foi uma grande conquista para os trabalhadores domésticos. Mas, por outro lado, teve demissões. Essa formalização dificulta muito o cumprimento dos encargos trabalhistas. E isso leva aquelas famílias que não estão dispostas, ou então uma família que não tem uma necessidade veemente do trabalho doméstico, mas que tinha aquilo por uma comodidade, e demitiu o seu empregado doméstico também. Então esse foi um lado ruim da PEC e da lei dos domésticos, esse excesso de formalização. A PEC e da doméstica foi uma bênção para a gente, a gente esperou muito por isso. Então hoje a gente se sente segura, um trabalhador, uma trabalhadeira honrada com a PEC.